Senhor presidente, senhores deputados, queria nesta manhã estar aqui parabenizando o ex-governador do meu estado, Paulo Artung, onde eu tive até o privilégio de ser secretário seu de planejamento. Parabenizando porque semana passada lançou um livro, Recortes, e esse livro trata um pouco da sua experiência de vida, da sua experiência na política, na sua experiência de gestão. É um livro que serve para todos nós, que serve para a classe política, que serve para os empresários, que serve para toda a sociedade. Então, estamos aqui neste dia parabenizando o nosso ex-governador por esse brilhantismo, por essa ideia onde passa para todos nós um pouco da sua experiência. Mais uma vez, sendo exemplo para todos nós no que diz respeito não só à sua conduta política, mas à sua conduta também como pessoa. Parabéns, então, ao nosso ex-governador Paulo Artung.